Se você não sabe, tô testando esse notebook da Positivo aqui no canal, é uma linha que dá pra jogar, isso mesmo, muito top, o notebook leva muito bem, e se você não sabe, é uma série que eu tô fazendo, isso mesmo, tem a playlist dos vídeos desse computador, eu já testei Fortnite, edição de vídeo, tudo, então pode comentar aí. É isso aí, hoje é a continuação, testando o nosso Positivo no jogo Apex, muita gente pediu pra mim trazer esse jogo aí no canal, então hoje é o dia, tá, testando Apex no nosso notebook da Positivo. Esse é o modelo Vision R15, ele tem o Ryzen 5 5500U, eu comprei ele no Mercado Livre, tá, foi 2270, hoje tá um pouquinho mais caro, eu comprei com Linux, aí eu coloquei mais 8GB de RAM, tem 16GB em Dual Channel, a memória RAM comprei no Mercado Livre e foi 170 pila, tá, então é isso aí. E eu comprei ele com Linux, é muito mais em conta do que você comprar com Windows, e eu vou fazer um vídeo no canal, fiquem ligados, se eu já postei o vídeo, vou deixar ele aqui em cima, como instalar o Windows 11 no notebook. Eric, eu comprei esse notebook, ou outro notebook também, pode ser, e ele veio com Linux, como que faz pra instalar o Windows 10, o Windows 11? Então vai ter um vídeo, ó, como ativar não posso ensinar, mas é só você me chamar no Insta que eu te mando o código, o pacote Office se você quer, Photoshop, o que você quiser, eu te mando lá no Insta, tá bom? Mas antes de começar o vídeo mesmo aqui falando sobre o notebook, testando o jogo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo pra suas amigas, pros seus amigos, que ainda tá pensando em comprar um notebook novo ou um PC, divulguem o canal que eles vão curtir muito, tá? Qualquer dúvida que você tem, me chama no Insta, Eric, como que você instalou jogos na TV Box, o PSP, como que você fez? Me chama lá no Insta, pessoal, eu tenho vídeo de TV Box, tá? Eu vou deixar a playlist tudo no final aqui do vídeo, beleza? Eu vou fazer um vídeo, o último vídeo desse notebook, eu vou falar a minha opinião, o que eu achei dele, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Primeira coisa, o notebook, infelizmente, ele deu artefato, tá dando pra muita gente isso, aqui pra mim deu bastante, depois parou do nada, pode ser algum problema em si no notebook, então se o seu deu artefato, devolva, tá? Ah, Eric, eu posso testar igual você fez, pode ser que algum dia não dá mais. É, pode ser, mas eu não aconselho, eu também vou devolver esse notebook, tá, pessoal? Porque deu esse artefato. E o Wi-Fi dele é muito limitado, de vez em quando o Wi-Fi 5G funciona bem, de vez em quando não, então, infelizmente, pra baixar coisa aqui, demora uma eternidade, tá, pessoal? Então, não adianta o notebook perto do roteador, não adianta, tá? E ele não tem conexão via cabo, isso que eu vou falar no último vídeo, então fiquem ligados aí. Então, eu joguei o Apex, funcionou bem, eu não sei jogar, tá bom, pessoal? Mas o notebook leva muito bem, porque a gente tá falando de um processador bom, é um Ryzen 5, não estamos falando aqui de um Intel Pentium, Intel Celeron, a gente tá falando de um Ryzen 5 num positivo. Então, é lógico que vai funcionar. Eu já testei o Ryzen 5, ó, do meu amigo, PC, então é isso aí, né? Tudo entendido? Se eu esqueci de falar alguma coisa, é só você comentar aí o que você achou do vídeo, tá bom? Muito bem, vamos começar a jogar o nosso jogo Apex, vamos ver se vai funcionar. A qualidade, a gente vai jogar, deixa eu ver aqui, aqui tá no padrão, eu não mexi nada, tá? Eu posso vir aqui, ó, colocar tudo baixo. Tudo baixo, depois nós joga no alto. Eu não sei configurar esse jogo, beleza? A gente vai mexer aqui no que eu consegui. Muito bem, deixei tudo no baixo, tá bom? Eu vou selecionar aqui Trios. Eu não sei jogar isso, mas vamos ver o que vai dar. Eu vou colocar o FPS na tela, então, coloquei o MSI aqui na tela, não dá pra ver muito bem, né? Olha só, vamos ver como que vai sair o notebook. O notebook, pessoal, tá bem quente. Olha só, tá rodando aí a 60 FPS. O desempenho do nosso jogo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o nosso desempenho, o jogo nem começou ainda, né? Olha só, tá usando quase 4GB de RAM o nosso jogo. Depois a gente joga no médio e alto e outra. Eu vou tentar não me matar aqui, né, pra gente conseguir testar o nosso notebook. A gente vai ter que pegar uma arma. Tem aqui algumas armas. É como se fosse um Fortnite da vida, né, praticamente. Ó, tá rodando a 40 FPS, é porque eu também não sei configurar o jogo. Eu só coloquei tudo no baixo e vamos que vamos, né? Roda qualquer jogo que tu quer, praticamente. Aqui roda um Valorant, aqui roda um Fortnite. Eu vou ficar só por aqui mesmo, tá? Porque se eu sair do meu squad, aí eu tô lascado, né? Então o meu squad vai me proteger pra mim conseguir gravar esse vídeo aqui. A gente vai mexendo aqui na qualidade do jogo, ó, enquanto a gente tá jogando. O bom que não precisa ficar reiniciando. Aqui a qualidade de oclusão do ambiente, vamos colocar média. Tá bom? Vamos colocar aqui alta. Vamos colocar alta, porque não tem média, né? Olha só. Vamos colocar média, média, alta. E é isso aí. Aplicar. O jogo tá na qualidade 1080p. Já dá uma caidinha no FPS. Já dá uma leve caída. Ó o nosso gerenciador. Olha só, 4GB já, hein? 4GB de RAM. Quase 5, hein, o nosso jogo tá consumindo. É bastante coisa, hein? Ah, esquadrão eliminado, mano. É fogo, hein, pessoal? Demora muito tempo pra achar a partida. Tem que ser uma partida pra valer, né? Vamos vir aqui e mudar a opção. Colocar alto. Vamos colocar aqui, ó, no ultra. Vamos testar no talo, pessoal. Vamos testar o notebook no talo aqui, ó. Vamos ver se o notebook vai explodir. Tá 29 FPS. O jogo tá no ultra. Dá pra sentir aí, né, que não tá o negócio fluido. Vamos testar um pouquinho no ultra. Vamos ver se o notebook vai explodir, hein? Se vai dar artefato. Numa partida mesmo, você atirando nas pessoas, aí vai pesar um pouco mais, né? Mas eu vou tentar ir numa partida de novo só pra gente testar por último. Vamos ver quanto que tá consumindo aqui. Olha só, 5 GB de RAM já. O jogo praticamente no alto. Mas funciona, pessoal. O jogo no alto também funciona. Dá pra você jogar. Então, realmente, o notebook tá levando muito bem esse jogo, tá? Não tá no FPS tão bom, mas tá chegando aos 30 FPS. Aí você vem aqui e joga no... Tirar do alto aqui, ó. Colocar no baixo. Tirar do ultra, né? Aí já dá um fôlego. Olha só. Já roda um pouquinho melhor, ó. 40 FPS, 50. Bom, já que a gente tá nessa qualidade aqui, vamos tentar ir numa partida mesmo, sabe? Vamos começar a jogar de novo aqui, pessoal. Uma partida mesmo. Então, não esquecendo aí. O nosso jogo tá aqui. Baixo, ultra. Vamos testar só no muito alto, tá? Baixa, média, tá bom? O que tá no muito alto é só detalhes das sombras, tá? Mas o notebook, pessoal, eu não sei jogar esse jogo. Você que sabe jogar, é um baita notebook. Vamos ver o que vai dar. O som tá funcionando, olha só. O som tá funcionando. Olha que top o som. Tá rodando a 60 FPS, tá? Tá muito boa a movimentação do jogo. É, de vez em quando dá uns travamentos. Não sei o que que é. O notebook tá bem quente, hein? O volume tá no máximo. E o brilho também. Então, testar aí o som e o brilho. Deu uma travada. Ué, não tá funcionando? Não tá andando mais. Olha, eu só tô conseguindo movimentar o mouse. O teclado deu erro na conexão. Conexão com o servidor. Estranho, pessoal. Mas, enfim, você viu que o jogo roda bem, tá? Ah, voltou. Que bom. Acho que é a internet, pessoal. É o que eu falei. A internet desse notebook aqui é muito bugada. Vamos colocar aqui, ó. Nessa internet aqui, normal. Não é o 5G. Eu não tô com nenhuma arma. O que que tá acontecendo aqui, mano? É, o jogo funciona, tá, pessoal? O jogo funciona. Não consegui testar direito. É, pessoal. Começou a chover aqui, mas eu vou ter que terminar de gravar aqui o vídeo, né? Mas, você viu que o jogo realmente funcionou muito bem. Eu curti muito de jogar, tá, pessoal? Eu não sei jogar isso, mas realmente o notebook leva muito bem. Com 16 GB de RAM é a cereja do bolo. Você pode colocar duas de 16 GB. Vai funcionar muito bem também. 32 GB de RAM aqui. Sensacional. Esse notebook é uma opção. Vamos supor que o ASUS tá muito salgado, né? O Acer. Então, essa é uma opção. Hoje ele tá bem salgadinho, então não compensa ainda. Mas você pode comprar assim o notebook e eu aprovo. Só cuidado, né? Comprou o notebook, testa no talo. Se tiver algum problema, artefato, alguma coisa do tipo, devolve, tá? Então, realmente o notebook levou muito bem. Curti muito. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Compartilhar o vídeo aí pras suas amigas, pros seus amigos que tá pensando em comprar o notebook, né? Então, divulga pra eles o canal que vai ajudar muito. E hashtag 100 mil inscritos, hein? Vamos que vamos. Vai ter muito vídeo ainda até eu devolver. Até dia 18 eu vou ficar com ele. E é isso aí. Pode comentar o jogo que você quer que eu testo, se eu conseguir trazer aí, né? Mas vai ter muito conteúdo. Me chama no Insta se você tem alguma dúvida. Vou deixar aqui na tela. Podem me seguir e me chamar lá. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau. Muito bom, hein? Muito bom esse notebook. Roda praticamente tudo, hein?